e vamos fazer roscas de batata inglesa vou colocar aqui ó no liquidificador o açúcar e o fermento leite morno o sal os ovos a margarina duas colheres de sopa rasa eu coloquei uma cheia tá eu não vou colocar duas colocar só uma bem cheia e agora eu vou colocar aqui as batatas gente ó meio quilo certinho essa batata eu cozinhei ela com casca esperei esfriar e descasquei se cozinhar ela descascada ela encharca ela absorve muita água e aí a receita desanda viu bati tudo no liquidificador até ficar um creme bem homogêneo agora eu vou pôr aqui nessa bacia vou começar a adicionar a farinha de trigo aos poucos como tem que ser todo pão gente aos poucos como eu sei que essa receita ela vai pedir muita farinha eu vou colocar aqui direto três xícaras de farinha de trigo e vou misturar com a estátua esse pão rende para chuchu viu vocês vão ver que tanto de pão que dá misturei aqui as três xícaras de farinha de trigo tá vendo que a massa tá bem molengona vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo agora eu vou colocar de uma em uma para não ter perigo de endurecer muito e olha aí terminei de mexer a quarta xícara com a espátula ainda dá pra mexer com a espátula eu vou colocar outra xícara então agora já vão ser cinco vão mexer com a espátula a massa ainda tá mole o que que nós vamos fazer e aí respondam mais uma xícara de farinha de trigo então já são seis xícaras vou mexer de novo até essa farinha de trigo misturar aqui olha só a minha massa jeito que tá a farinha de trigo sumiu toda mas a massa ainda está mole só que da agora pra frente não dá mais pra gente mexer com a espátula o que que eu vou fazer? tirar essa massa da bacia peguei mais uma xícara aqui que vai ser a nossa sétima xícara vou colocar só um pouquinho aqui em volta ó vai ficar cheinho ainda pra eu limpar essas bordas da bacia e nós vamos passar essa massa pra mesa eu gosto de limpar a bacia enquanto a massa está aqui dentro porque se depois que a gente transfere a massa lá pra bancada e a gente colocar a farinha de trigo aqui empelota esse restinho de massa que fica e depois fica ruim pra misturar vou colocar aqui ó um pouquinho em cima no cabo da espátula gente isso é mania de quem já está acostumado a fazer pão mas vocês não precisam fazer desse mesmo jeito tá cada um faz do jeito que gosta polvilha farinha de trigo aqui por cima da espátula já limpa a espátula porque agora nós não vamos usar ela mais né então ela já está limpinha agora a bacia já está soltando tudo aqui também eu gosto de dar essas diquinhas pra vocês que isso facilita tanto a vida da gente olha aqui ó a sétima xícara ainda está quase toda aqui ó põe aqui nas laterais e vai passando a mão assim ó vai tipo como se fosse empurrando a massinha passa na farinha e mais um pouquinho de farinha de trigo aqui e aí a gente vai limpando aqui agora do jeito que está aqui ó já está praticamente limpa a bacia qualquer tantinho de farinha de trigo que a gente coloca aqui já resolve pra limpar ó massa já transferida pra mesa agora é começar a sovar olha aqui ó a nossa sétima xícara de farinha ainda está um pouquinho abaixo do meio eu não vou encher ela porque eu quero que vocês saibam quantas xícaras vai dar é meio de colocar ó o restinho da sétima xícara gente vocês estão escutando meus periquitinhos gritando, cantando lá no coqueiro parece que eu fico aqui eu acho que eles estão gritando aqui na minha cozinha vocês escutam eles aí do vídeo ou é só eu mesmo que estou aqui medi aqui essa é a nossa oitava xícara gente ó vou colocar aqui a metade mais ou menos pra sovar porque ainda está muito mole falta meia xícara só pra terminar as oito né vou colocar aqui nem vou pôr tudo da agora pra frente não dá pra brincar é e pôr aos poucos mesmo porque da agora pra frente pra endurecer vou colocar o restante aqui ó tá então completamos oito eu falei que essa massa rende demais da conta rende muito bom depois se vocês quiserem eu passo pra vocês a receita em ml da metade da receita sabe eu até combinei com vocês eu vou fazer assim eu vou postar todas as receitas que eu já postei em quantidade de metade tá porque as minhas receitas são tudo grandona aí fica fácil pra vocês ela dura aí em temperatura ambiente se não tiver fazendo muito calor sete dias com o pão perfeito fresquinho se tiver colocado uma embalagem bem fechada aí dei sete dias faz de novo mais fácil rapidinho fazer meia receita para quem não está acostumado a sovar é muito mais fácil ó nove xícaras vou colocar agora aqui ó até na mão para não ter perigo de cair de uma vez tá agora vai ser polvilhado e salmando e aí e aí e aí e olha só a massa como é que ficou olha aqui ó a nossa nona xícara usou só isso aqui ó não vai usar mais olha aqui a gente vai fritar não dá pra pôr mais farinha assovei a massa aqui o suficiente agora eu vou tirar ela aqui dessa mesa gente olha o ponto dela a gente acha que ela tá mole a gente vai solvando a mesa ela solta ó se fizer mais farinha vira pau vou pegar essa massa da batata vai ficar aqui agora crescendo abafadinho uma assadeira eu vou fazer pão bolinha de 50 gramas e a outra eu vou fazer de rosca húngara queridos com essa massa do pão de batata eu vou fazer uma rosca húngara porque a minha norinha meire tá com vontade de comer da rosca húngara que ela comia na padaria lá da cidade do interior onde ela morava e nora pede sogra faz olha passei bastante margarina agora eu vou vir aqui polvilhar açúcar vocês não economizam não tá gente pra ela ficar bem docinha bastante margarina e açúcar agora nós vamos fazer um rocambole e cortar agora nós vamos enrolar os rocamboles vamos finalizar aqui fechando o nosso rocambole fechando aqui agora nós vamos cortar agora nós vamos cortar vocês cortam mais ou menos assim ó uma espessura de dois dedos tá cortou a espessura de dois dedos vai vir aqui e colocar ela desse jeito na forma ó então pronto ó cortei agora eu vou vir aqui e colocar aqui ó não coloca uma muito pertinho da outra não porque a ideia é que elas cresçam aqui aqui resolvi fazer umas rosquinhas também com essa mesma massa do pão ó fiz o pavio aí eu dou uma esticadinha nele assim fecho ele faz a rosquinha aí eu giro aqui e fecho só isso ó faz o pavio segura com a mão esquerda uma ponta a outra a gente gira aqui em cima da mesa girou faz a rosquinha e torce aqui ó só isso gente olha que linda que fica flor ficaram prontos ó essas aqui são as fatias húngaras que tá com açúcar e manteiga e essas aqui eu fiz em formato de rosquinha porque aí eu posso jogar a calda aqui por cima de todos e vai ficar tudo um pãozinho doce ó não precisa fazer massa separada eu fiz uma mistura aqui ó de meia garrafinha de leite de coco um pouco de leite condensado e essa panela aqui eu tinha queimado um pouquinho de açúcar então por isso ficou nessa cor bonita agora eu vou jogar aqui por cima e vou jogar coco ralado vou falar uma coisa séria pra vocês tem umas gordice que a gente faz e a gente come e nem importa de tá engordando ai meu Deus do céu que cheiro que tá esse negócio aqui o tanto que o nosso dia hoje rendeu nós fizemos juntos lasanha fizemos pão de forma pão de batata e rosca de batata ainda teve lasanha no jantar como o Henrique não gosta de coco eu vou colocar um pouquinho aqui de açúcar mascavo nessas roscas do lado de cá pra ele não passar a vontade né só nesse pedacinho aqui pra ele o resto é coco então é isso pessoal chegamos ao fim de mais um vídeo de receita da mesa harmoniosa e aqui eu quis mostrar pra você que com a mesma massa do pão doce caseiro é possível modelar em formato de rosca húngara ou rosquinha trançada adicionar a calda e teremos roscas deliciosas com a mesma massa do pão se você gostou do vídeo e da sugestão não se esqueça de curtir, compartilhar me ajude a divulgar o canal e se você ainda não é inscrito aqui se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma das próximas publicações um beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo